Vamos mais um aí Andrade Downloads Menino da safona, pilota aí o seu drone Gino 7 Sai a rodada É mais um, né Andrade Downloads Galateado um pouco de papo Fui chegando, né Não demorou muito, mas a gente ligou Falei que era empresa de uma raio Nas minhas pedidas ela acreditou Falei a medalha que não passou de pião Só tem um carro velho e um coração E nos meus beijos quietos ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor E o quê? E prova que me ama, fatado do meu gelé E só tem uma boa no teu caminhão E prova que me ama, fatado do meu gelé Prova que me ama, fatado do meu gelé Piripiri, piripiri, piriquete E só tem uma boa no teu caminhão Vai, cadernão do meu gelé E só tem uma boa no teu caminhão Vai, meu tudo Vai, meu tudo Cadê a dor do meu gelé Na galerada que não passe o pião Só tem um carro velho que no coração E com meus beijos quentes ela se amarrou E no final da peste pediu uma prova de amor Oh, 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 oh Piri, 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 pete Prava que me ama lá dentro do meu chefe Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 pete Prava que me ama lá dentro do meu chefe Piri, 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 pete Prava que me ama lá dentro do meu chefe Mano, Marcinho Um abraço pro prefeito lá do Parnamirim, meu